...empresas, é um conjunto de pessoas trabalhando para que tudo aconteça e já deu certo. Agora é curtir, aproveitar e se divertir. E aguardar, né, prefeito, porque estamos todos ansiosos, aguardando... Prefeito Carlos Souza, rapidamente aqui para a Rede Sul de Comunicação. Cidade preparada, muito bem cuidada, muito bem preparada. Um trabalho enorme de todas as secretarias para esse espetáculo. Parabéns, prefeito. Parabéns a nós, Lauro. Obrigado pela presença da RBC TV aqui conosco. É um privilégio ter pessoas que têm tanto carinho pela cidade, pelos nossos eventos. E a divulgação é sempre muito importante. E é isso, é isso. Trabalhamos muito, com muito planejamento. Sabíamos do desafio de ampliarmos de, normalmente, cinco, seis, sete, seis dias para onze dias de evento. E tudo exigiu muito mais esforço. Deu um certo medinho, não? Ah, com certeza, né? A gente é meio corajoso, meio audacioso, né, Lauro? É um período pós-pandemia, onde muitos tiveram receio de ousar. Nós ousamos aí e o resultado está aqui, né? Recordes de público ontem, hoje recordes absolutos de público, recordes de balões. Foram 70 balões inscritos e ainda tivemos que segurar um pouquinho, porque é por questões aí de logística e de segurança. Então, a gente ousou e deu certo. Agora, esperar que Deus abençoe, como já está nos abençoando, com esse sol maravilhoso, pouco vento e muitas pessoas no parque. Olha, e também tem um detalhe, tem pilotos que estão chegando durante a semana. O Sacha Rainha 1, que vai chegar aí por terça ou quarta-feira. O pessoal vai vir direto para cá e participar dessa grande festa. Isso aí, temos duas equipes do Chile. Tem o Sacha, que é um campeão já conhecido aqui do nosso festival. E tantos outros pilotos. O campeão brasileiro está aqui, o campeão gaúcho está aqui. E é um grupo muito seleto, né? Por isso que Torres, hoje, o Brasil, o Rio Grande do Sul, através de Torres, é o terceiro maior festival do mundo. É o único evento com 32 anos consecutivos de realização. Só paramos por causa da pandemia, né? Exatamente. Eu não vou considerar a parada, porque parou todo mundo. Então, nós somos 32 anos ininterruptos de festival de balanismo. Isso é um orgulho para nós aí. Lembrando do primeiro, que começou com três balões na Fê Banana e transformou-se hoje nesse espetáculo que nós vamos ver agora. Tivemos aí a presença do deputado Afonso Rã, também, que trouxe notícias boas para a cidade. Inclusive, a questão de Torres oficialmente ser a capital brasileira do balanismo, é isso? É isso aí, uma lei que tramita no Congresso Nacional e que deve, estamos trabalhando para que a gente consiga ir neste ano, no máximo ano que vem, termos aí, então, aprovação na Câmara dos Deputados, sancionada pelo Presidente da República, e que autorga a Torres o título de capital brasileira do balanismo, o que dá maior, digamos, oportunidade ao evento de captar recursos, junto ao Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte, enfim, eu acho que isso é o reconhecimento de quem já luta e trabalha e constrói esse evento há 32 anos, que é a cidade de Torres. Prefeito, parabéns, mais uma vez, a todas as secretarias, notadamente ao Fernando Mery, que está aí trabalhando direto com a Secretaria de Turismo. Ele fica bravo, às vezes, com a gente, eu digo, Fernando, não fica bravo porque a gente quer o bem da cidade, pô. Ele trabalhou aí, disse que não dormiu, não sei quantas noites, estava com a cara de cansado mesmo, mas parabéns, contadamente à Secretaria de Turismo, que está montando toda essa estrutura e possibilitando para a população torrense, para os turistas, esse belo festival. Verdade, Laura, em nome do secretário de Turismo, Fernando Mery, é quem realmente tem um comprometimento extremo com aquilo que está fazendo, em nome dele eu quero saudar todos os secretários do município, começando, né, bom, se eu for citar, eu teria que citar todos, mas o secretário Mery representa o comprometimento, representa a busca do profissionalismo, porque envolveu logística de trânsito, segurança, segurança, procuradoria do município buscando os pareceres jurídicos legais para que tudo saia conforme determina a lei, a fazenda, a Secretaria de Cultura, enfim, o Nery sintetiza no seu trabalho, na sua pessoa, o comprometimento do governo com a cidade de Torres e com o balonismo. E amanhã eu não posso deixar de lembrar, prefeito, teremos um momento especial, uma homenagem ao nosso amigo, é, eu fico emocionado, entendo a tua emoção, né, Lauro, o Nelson Pérez, eu ainda ouço a voz do Nelson, é, parece que eu tô aqui agora esperando ouvir o Nelson anunciar, né, com aquela voz emocionante, emocionante, o nosso querido festival de balonismo, é um sentimento... Eu espero ouvir ele no fone aqui, eu sempre dividi o... Eu ainda hoje falava pela manhã que o Niltinho me emocionava, dizia o Niltinho, olha prefeito, eu, eu, parece que eu vou ouvir o Nelson entrar no ar a qualquer momento, seja pela rádio, seja aqui pela locução do balonismo, e que eu pedi a ele, digo, cara, tu vai resgatar algum momento que o Nelson narrou o balonismo, porque amanhã nós queremos ele conosco, né, na sua voz, na sua, no seu espírito, no seu carisma, no seu amor pelo jornalismo, no seu amor pelo balonismo, no seu amor por Torres. É isso aí, um bom festival pra todos nós, prefeito. Amém, que Deus continue nos iluminando, assim, com esses dias maravilhosos. Maravilhosa. Um beijo a todos, obrigado pela presença, venham pra cá, até dia 24, estaremos aqui no parque com vários eventos e muitos balões. E segue as imagens, Alberto, do 32º Festival Internacional de Balonismo. Olha, gente, o que eu falei há pouco, o balão do Caio Xenim já sendo inflado, e observem como ele tá pendendo pro lado. É por isso que a comissão organizadora, o Bruno Schwartz, o pessoal da Airshow, não deixa acontecer. Caio Xenim tá decolando nesse momento, e já pegando uma térmica bem forte, com grande velocidade. Caio Xenim, primeiro balão, Caio Xenim, levantando agora já, ganhando altitude rapidamente. Giovanni Pumpermaier, já preparando o seu balão, para também ganhar o Céus de Torres. Observem como o balão está... Agora ele vai subir, atenção, já deu a maçã de cada mais forte, olha o pêndulo como tá forte, cada arrasada de vento arrasta o balão. Tá perigoso, muito perigoso. O que é que é pra segurar o balão com o verbo dele? Caio Xenim já tá lá em cima, em direção a Santa Catarina. Caio Xenim já ganhou o Céus, já pegou uma camada mais densa, já está com um voo mais seguro, mais lento. Caio Xenim, balão da Litos, está já pronto, 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 passando por enormes dificuldades. A rajada de vento, vai levantar a tensão, vai deixar o solo, será o segundo balão. Balão da Litos, forçadora. Giovanni Pumpermaier vai levantar o voo, já, já. E agora sim, Giovanni Pumpermaier ganhando o Céus de Torres. É o segundo balão na tarde de hoje a ganhar o Céus. Giovanni Pumpermaier! É o balé dos balões no Céus de Torres. Isso emociona a gente, com certeza. Também Felipe Tostes ganhando o Céus. Grande Felipe Tostes. Olha aí, ó, acenando pro público. Fazendo a sua festa, neste voo fly-in, neste fly-in, da tarde deste sábado. RMS Telecom, a internet, na velocidade da luz. Rede Sul de Comunicação. E o balé dos balões. Observando, observando o balão de Giovanni Pumpermaier e o balão do Felipe Tostes, que estão em camadas mais baixas de vento, pegando uma velocidade maior, porque o vento está menos denso. Ah, e mais forte. A camada está menos densa. Olha lá, ó. Está baixando. Ambos os balões estão baixando. Na Serra Geral vejo algumas nuvens escuras. Um pouquinho preocupado com isso. Vamos aguardar, vamos aguardar. Mais um balão já começa a se preparar. Luciano Gross vem com o seu balão já praticamente em pé. É um balão maior. O João do Balão também começa a erguer o seu balão. Eduardo Valduga, balão preto. E o Eduardo Valduga também está buscando aí inflar o seu balão. O João do Balão tem uma grande experiência nos céus de Torres. Vamos aguardar. Decolou o Eduardo Valduga com o balão das casas Valduga. Eduardo Valduga também decolando. Esse balão preto. E o paraquidista saltou. Olha lá, saltou de cima do balão. Olha o salto, rapaz. Que lindo. Lindo salto. Olha, são atrações atrás de atrações. E o paraquidista saltou.